Olá, muito boa noite a todos, aqui é Márcio Mendes e estou fazendo uma estreia aqui Fazendo um programa no Youtube, que ainda não tem programa, mas Nos próximos programas vocês vão entender o nome do meu programa Aqui vai ser um canal para entrevistas, mais especialmente para entrevistas Mas calma, ainda não vai ser nos próximas semanas, não vai ser na próxima semana Mas nas próximas semanas vocês vão entender e vão saber quem é o meu primeiro convidado e minha primeira convidada E pode esperar, vai ser de muita diversão, muito bate-papo, muito entretenimento E claro, vamos ter outras coisinhas mais como os quadros de arquivos, de nostalgia E também, claro, com os quadros de vergonha era, de muita informação, de muito entretenimento E claro, de muita coisa legal, de muita alegria Não vai ter política aqui não, vai ter só alegria E só coisa boa para vocês verem nos próximos programas E vão ser dois vídeos por semana, dois vídeos novos por semana, se Deus quiser E se Deus quiser, os programas vão ter recursos de vídeo, vão nos mostrar, editar programas temáticos, programas legais E também trazer convidados especiais, assim que puder aparecer E vão ser, pode esperar que vamos ter bate-papo, vamos ter brincadeiras, vamos ter coisa boa, vamos ter muita coisa legal daqui, nas próximas semanas E, e relembrando coisas do passado, coisas legais que já foram no passado e vamos relembrar aqui também E, e antes de encerrar meu primeiro tutorial de vídeos, é só o primeiro programa, só A gente, eu convido você, para você ajudar as crianças a acender, porque vamos ter o Teleton nesse final de semana Se você doou, se você doou, ótimo, legal Agora se você não doou, doa-lhe agora Mas doa-lhe Pé-a-net, ou Pé-a-claro E também pelo telefone Se você doar acima de 170 reais, você ganha uns dois bonecos de Tom e Nina Agora se você doar menos 170 reais, mas pelo menos doar 100 reais, você ganha um desses dois bonecos Ou Tom ou Nina Mais informações, você vai lá no Teleton.org Ou no Instagram oficial, nas redes sociais oficiais do Teleton E o programa amanhã começa às 10 da noite No SBT e também aqui no Youtube, com um programa especial no site do Teleton No canal do Teleton no Youtube Feito isso, nesse final de semana tem um GP Brasil de Fórmula 1 Nesse final de semana, com os treinos ives começando a partir de amanhã Lembrando que o campeonato já está decidido, tem Hamilton e Vettel Hamilton já ganhou o Penta Campeonato Mas ainda há decisão do título de equipes Entre Mercedes e Ferrari Mercedes e Ferrari E, infelizmente, não vamos ter brasileiros disputando a etapa de Fórmula 1 Desde 1973, que o GP Brasil foi introduzido na Fórmula 1 É a primeira vez na história em que não vamos ter nenhum brasileiro no grid Uma pena, mas tomara que nos próximos anos a situação melhore E o grande problema do Brasil de Fórmula 1 no ano que vem Tens sábado, tomara que tenha brasileiro nos próximos anos Lembrando que os treinos oficiais começam amanhã O treino oficial que definiu devagar é no sábado, às 3 da tarde, o horário de Brasília E a corrida também no domingo, às 3 da tarde, o horário de Brasília Mas quem está no Nordeste e não tem horário de verão, a corrida começa às 2 da tarde Ou depende da sua região que você estiver aí Bom, mas você que é fã de automunismo, curta também o Grande Banho Brasil nesse final de semana A partir de amanhã Então, um beijo Aguardo os próximos programas E... Tenham paciência, porque é só o primeiro programa Que venha muita coisa legal para a frente Um beijo Tchau Tchau Tchau